Música Oi amigos, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom, primeiro eu quero pedir desculpa pra vocês Se vocês estiverem ouvindo passarinho Gato meando É porque eu tô na minha varanda gravando esse vídeo E assim, tem muitos bichos aqui na minha casa E os meus vizinhos também tem muitos bichos Mas enfim, né? Então, hoje como vocês podem ver aqui Esse é o primeiro vídeo aqui do canal Falando sobre comprinhas, né? No geral E bom, eu resolvi mostrar pra vocês algumas comprinhas Que eu fiz no mês de setembro E esse comecinho, primeira semana de outubro Porque eu comprei umas coisinhas bem legais Outras coisas que eu também ganhei Acabei ganhando de dia das crianças Porque apesar de eu não ser mais crianças Meus pais me dão presente Então, eu resolvi mostrar aqui pra vocês As últimas coisas assim Que eu comprei de patularia Primeiro, eu vou começar mostrando Coisinhas que eu comprei online Que eu comprei na Shopee E depois as coisinhas que eu ganhei Eu acho que eu estou CenTA Meu Deus do céu Eu não game meu amaja Obrigado Coisinhas que eu era Amém. 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 E, bom, amigos, essas foram algumas das minhas comprinhas desse mês de setembro e outubro. É... Não totalmente de outubro, né? Porque talvez... Eu comprei mais coisinhas na Shopee. Talvez aconteça de rolar outro vídeo como esse aqui por aqui. Outra coisa também que eu comprei de papelaria, assim... Não de papelaria, mas eu comprei uma impressora nova. Que agora ela aceita papel fotográfico. Então, vai ter tutoriais pra cá de como eu faço os meus cards. Enfim. Fiquem ligados lá no Instagram. Então é isso, amigos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E fiquem ligadinhos, como eu já disse lá no meu Instagram, que vai ter algumas novidades por aqui. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.